Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar o conceito de alienação em Karl Marx e o livro de Kafka, A Metamorfose. Antes de começar o vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda no canal. Se você ainda não se inscreveu, corre aqui, clica, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já curte esse vídeo, deixe seu comentário e compartilha com aquele professor iniciante que está precisando dessa dica. Bom, nos vídeos anteriores eu dei algumas ideias de formas de abordagem de temas diferentes, como por exemplo o vídeo sobre o tintinho e o imperialismo, sobre o mito dos bandeirantes. E na aula de hoje não vai ser diferente, eu trouxe para vocês aqui uma ideia de como eu trabalho com o conceito de alienação em Marx e faço uma relação desse conceito com o livro do Kafka, A Metamorfose. Se você não dá aula de sociologia, mas dá aula de história e também fala sobre a revolução industrial, você pode também utilizar essa aula aqui, essa abordagem, tá? Não precisa ser só exatamente pensando no conceito de ideologia. Então essa dica vale tanto para professores de história, quanto para professores de sociologia e até filosofia também. Então eu vou dar dois exemplos, né? Se na aula de história você está falando sobre revolução industrial e sobre os desdobramentos, sobre as consequências da revolução industrial na vida das pessoas, falando sobre burguesia e proletariado, sobre o dia a dia das pessoas nas cidades, morando em cortiços, trabalhando 18 horas por dia, enfim, todas aquelas questões que a gente já comenta, principalmente quando a gente está falando de revolução industrial no oitavo ano ou lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, dependendo da escola onde você dá aula, né? Você pode utilizar essa aula também, tá? E se você está falando sobre o conceito de alienação em Marx, também pode ser utilizado. E aí eu vou trazer o exemplo de como eu fiz isso em aula, tá? Em um ano, quando eu trabalhei isso com o oitavo, eu pedi para que eles fizessem a leitura mesmo do livro, tá? Da Metamorfose. Estão vendo que é um livro bem curtinho, para quem ainda não conhece. Muito tranquilo de ler, de fazer a leitura, tá? Eu usei como oitavo, para falar dessas questões de consequências e desdobramentos da revolução industrial. Claro que daí a forma de abordagem tem que ser um pouco mais simples, você precisa trazer algumas questões aí para eles e talvez a relação não fique tão, tão clara, tá? Por isso que eu até comentei lá num post meu do Instagram que eu usei no oitavo ano, mas eu não sei se eu faria de novo da mesma forma, utilizando o livro todo. Talvez eu exigiria a leitura de um capítulo ou de algum trecho específico. E isso já é interessante para os alunos, né? E depois eu faria a contextualização. Com o ensino médio, você pode pedir a leitura também do livro completo ou passar alguns trechos, como eu fiz no ano passado, nas minhas aulas de sociologia. Eu acho que já é bastante bálido, bastante interessante. Sempre importante lembrar que é muito fundamental que você fale sobre quem é o Kafka, o contexto histórico que ele está inserido, porque isso é fundamental no início do século XX, quando a gente tem essas transformações econômicas e sociais muito fortes na Europa. E fale sobre esse autor com os alunos, porque isso ajuda muito nessas questões de fazer a relação da obra com o contexto histórico. Então, para quem não conhece, na história da metamorfose, o Gregor Sansa, ele é um caixeiro viajante. Então, ele passava de porta em porta vendendo produtos nas casas das pessoas. E um dia ele... Aliás, antes até de comentar sobre isso, né? Ele sustentava a família dele. Então, ele tinha esse trabalho que ajudava a família toda. Então, ele tem pai, a mãe e uma irmã mais nova. A irmã mais nova não trabalhava ainda. O pai e a mãe dependiam dele e do salário dele para sobreviver. Então, um dia ele acorda e ele se encontra metamorfoseado em um inseto. Uns autores dizem que é uma barata, outros não, mas enfim, é um inseto. Ele não consegue sair da cama, ele não consegue trabalhar, ele entra em desespero. E logo no início do livro, a gente percebe a angústia dele de não conseguir levantar para ir trabalhar, para sustentar a família. E ele não sabe o que fazer, porque aquilo tudo era a vida dele. A partir daí, vocês podem começar a problematização com os seus alunos. Inclusive, passando esse trecho do início, mostrando o quanto ele era importante no sentido econômico para a família dele. E conforme o livro vai se desenvolvendo, ele, como não consegue mais trabalhar, como ele não consegue mais ser útil para a família, ele vai perdendo a sua importância, inclusive, dentro do núcleo familiar. Então, quando a gente pega o conceito de alienação em Marx, a gente pode dizer que o Gregor Sansa, ele nota muito essa questão. O Marx vai dizer que o trabalho, nessa mudança com a Revolução Industrial, ele não é algo que pertence mais ao trabalhador, porque ele está vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o resultado do que ele produz não pertence mais a ele. Aquele trabalho passa a ser um fardo, ele precisa trabalhar para sobreviver, e não porque aquilo é algo que o completa, deixa a vida dele mais completa. Então, a gente pode trazer para o aluno fazer essa relação com esse conceito de alienação, especialmente quando a gente pensa que o trabalho se torna um fardo, e quando ele não consegue trabalhar, ele se torna um peso, tanto para ele mesmo, quanto para a própria família, que vê que ele não serve mais nesse sentido. Então, por ele não se reconhecer mais no trabalho dele, por ele se sentir um fardo, e a família dele também pensar dessa forma, ele perde aquilo que é a sua essência, que é ser humano. Por isso, ele se torna um inseto. E aí, a gente pode problematizar e fazer as relações com os nossos alunos, a partir dessa ideia. Se você não fala sobre o conceito de alienação, você pode mostrar o quanto o trabalho se torna central naquele contexto do capitalismo industrial, do início do século XX, quanto a gente tinha essa tensão forte na vida das pessoas. Então, o quanto, por exemplo, uma pessoa que não consegue trabalhar, ela se torna um fardo para a sociedade, ela se torna inútil. Então, a gente pode pensar na questão da aposentadoria, ou nas pessoas desempregadas. Pode trazer essa discussão para os alunos também. Então, é isso, gente. Aqui é só uma sugestão, né? Então, por exemplo, aí você pode finalizar essa problematização, essa contextualização com os alunos, pedindo para que eles relacionem o conceito de alienação com a situação vivida por Gregor Sansa. Você pode também pensar em trazer para os alunos, para eles questionarem, por exemplo, como é a vida de uma pessoa, como era a vida de uma pessoa no contexto da segunda revolução industrial, com o capitalismo industrial, depois capitalismo monopolista financeiro, né? Como que era a vida desse trabalhador a partir de então? Que diferença a gente tem de um trabalhador da revolução industrial para um artesão, né? Que conhecia todas as etapas do trabalho, que fazia o seu trabalho de forma individual, enfim. Você pode trazer essa leitura para que eles façam essa relação. E como eu disse nos outros vídeos, aqui é só uma sugestão, tá? Vou deixar aqui na descrição links úteis para vocês fazerem leituras e passarem para os alunos também, se quiserem. O PDF da metamorfose, que está disponível, inclusive, porque já é domínio público. E é isso, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, podem deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.